Música Oi, bom dia! 10 horas e 52 minutos, estamos começando o programa da Comunidade Amaral! Vem pra cá, Amaral! Vem pra cá! Você liga pra gente, 3307-3951-3307-3952, que os nossos telefones estão aí a posto, esperando pela sua ligação e esperando por você que tem do outro lado. A gente faz o programa junto contigo, junto com você que tá aí, fazendo almoço, arrumando a garotada que tá de férias, tem que acordar a meninada cedo pra poder brincar, pra poderes aproveitarem as férias, né? Um ótimo dia pra você, que a partir de agora vai ficar com a gente uma hora e meia aí, com muita informação, com muita notícia, com muitas coisas aí divertidas pra gente poder ficar junto aqui todos os dias no programa da comunidade. São 10h52, nosso WhatsApp também tá ligadinho, 981-16-3529, pra você manter o contato com a gente sete dias na semana, durante 24 horas por dia, com o nosso WhatsApp, mandando foto, mandando vídeo, mensagem de voz, ficando juntinho, juntinho com todo mundo aqui do programa da comunidade. Olha só, gente, o nosso agora impresso de hoje, quinta-feira, edição de número 1145, 50 centavos apenas. Tá aqui na 1, com o nosso querido Rudi Vandame, e a gente destaca aqui a manchete de capa, Compagio, sob o risco de rebelião e fugas. Depois de trazer aí esse problema todo com o Inchester, que foi morto dentro do Compagio, depois de ser transferido do centro de detenção provisória, agora a Secretaria de Administração Penitenciária se preocupa com a possibilidade de fugas e rebeliões dentro do Complexo Penitenciário Anísio Jobim. Esse é o destaque do nosso agora impresso de hoje, que traz muitas outras notícias, né, que você pode acompanhar em mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade, a 50 centavos apenas. E você fica muito bem informado com o nosso agora impresso. Você que passou direto, passou batido, não parou no sinal, não comprou o seu agora impresso e não sabe o que fazer porque perdeu as notícias, fique esperto no portal www.portalentempo.com.br, onde você fica muito bem informado com a internet, sempre ligadinho com a gente, olha aí, Portal em Tempo, e você acompanha todas as notícias de última hora, o que está acontecendo na cidade, no momento em que acontece, além de ficar ligado nos nossos vídeos também. Tem os vídeos do Agora, tem os vídeos do Jornal em Tempo. Desce aí, quem está aí no portal é o Eduardo ou é a Guinde? Vai baixando aí para você ficar, Duduco, baixa aí para você ficar acompanhando aí, para você acompanhar os vídeos do nosso jornal. Ali, rapidinho, Dudu, para aí, você está vendo ali no dia a dia a foto do professor de inglês que foi sequestrado, hoje é destaque no nosso programa da comunidade, e os vídeos de ontem você também pode acompanhar. Além da nossa rádio, rádio web, sobre o comando de Emir Fadu e Lobinho, que fica lá no canto superior direito, está ali, olha, lá no cantinho, onde você acompanha. Aí o Carlinho, não é, Carlinho? Carlinho fica arrumado. Eu vou dançar igual, olha, eu vou dançar igual a minha cunhada, a minha cunhada dança assim, olha. É mais ou menos isso. O que é que vem agora, Eduarda? Classe Tempo, coloca aqui a classe Tempo, que é o novo produto da casa, olha aí. Agora, você pode vender os seus produtos num classificado digital, né? Olha só que legal, é o Classe Tempo. www.classeemtempo.com.br Você anuncia aquela cama que você não quer mais, aquele som que você já está querendo trocar por um outro som, né, que tem Bluetooth, aquela coisa toda. Então, anuncia pelo Classe Tempo, que é onde você vai anunciar gratuitamente, tá? Claro, se você quiser um floreiozinho, uma moldura diferente, um destaque maior para o seu anúncio, vai pagar a taxa referente a esse destaque, mas o Classe Tempo está lá e você pode anunciar gratuitamente. Você que está aí do outro lado, muito obrigada pela audiência, são 10 horas e 56 minutos, não se esqueça que a gente está ligado com você, trazendo muitas notícias, muita informação, e a partir de agora a gente vai ficar direto, viu? Porque o programa da Comunidade dessa quinta-feira já começou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho